Maiores segredos mágicos revelados Levitação horizontal Você já deve ter visto uma das mais antigas ilusões da história O assistente do mago flutuando no ar Sempre quis saber o segredo por trás desse truque? Bem, há sempre algum tipo de apoio ou reforço por baixo Pessoa cortada ao meio Outro clássico O mago coloca seu assistente em uma caixa grande E depois você o vê pela metade O assistente é supostamente cortado em dois Mas suas pernas ainda estão se movendo A verdadeira mágica aqui É que na verdade existem dois assistentes dentro da caixa Fumaça subindo da mão Já viu esse truque? Um mágico basicamente dispara nuvens de fumaça com as mãos Como isso é possível? Tudo que você precisa é de uma caixa de fósforos Simplesmente queime a tira da lateral da caixa Coloque o resíduo dessa queima na ponta dos dedos e esfregue os dedos Restaurar uma nota de dólar rasgada O mago dobra uma nota de um dólar duas vezes Arranca o canto e depois a restaura Deixando assim nenhum buraco Veja como ele faz isso Embora o mago pareça arrancar um canto da nota Ele apenas faz um pequeno rasgo e então dobra a aba para trás E para fora da vista do público Depois de fingir jogar a parte rasgada Ele secretamente desdobra a aba de volta ao lugar Para que a nota reapareça intacta Você vai tentar este aqui? Uma pomba de um chapéu O mago acena suas mãos acima de um chapéu e momentos depois Uma pomba voa para fora dele Como isso é possível? Tudo o que você precisa é de uma mesa especial A superfície em que o chapéu é colocado é especial E tem uma abertura oculta Através da qual um objeto armazenado em um compartimento oculto Na mesa pode ser puxado Entortar uma colher Para executar este truque com sucesso Primeiro você precisa esconder uma pequena moeda de prata na palma da sua mão Como a ponta da moeda fica aparecendo Parece que a colher está começando a dobrar O sumiço da estátua da liberdade por David Copperfield Na televisão ao vivo em 1983 David Copperfield fez a estátua da liberdade desaparecer Aqui está o truque O que o público não sabia é que estava sobre uma base giratória Depois que o público inicialmente olhou para a estátua A base foi girada lentamente Até um ponto em que a estátua não fosse mais visível pelo público Andar sobre as águas Qual é o segredo por trás desse truque divino? Bem, novamente É um mecanismo de suporte habilmente oculto É por isso que os magos que executam esse truque Geralmente ficam em pé De maneira a esconder perfeitamente o final do bastão Que tem um suporte estendido Passando por suas roupas A guilhotina Aqui está uma explicação como isso é possível Enquanto a parte superior da guilhotina tem uma lâmina real A parte inferior tem compartimentos secretos Eles impedem que a lâmina alcance o pescoço do mago Enquanto um alçapão Permite que a cabeça e os ombros caiam fora da vista Quando a lâmina cai A caixa zig-zag Nesse truque Um assistente entra em uma caixa E então A seção intermediária da caixa é desalinhada Veja como isso é feito O assistente sai da caixa vertical Vira-se de lado Encolhe o corpo E em seguida Estende uma das mãos para trás Passando pelo buraco na seção deslocada da caixa Você ainda acredita em mágica? Segredos que os aeroportos não querem que você saiba A hora dourada Aeroportos sabem quando é mais provável que você gaste seu dinheiro A hora de ouro É aquela hora que você precisa esperar Antes de embarcar E é mais provável que ande pelas lojas de Dutch Free Durante esse período Seu smartphone não vai derrubar o avião Mesmo que eles peçam para desligá-lo Um telefone celular nunca causou um acidente de avião Você vai desligá-lo da próxima vez que voar? Todo avião tem objetos estranhos a bordo Os comissários de bordo Têm acesso até mesmo a um par de algemas Para que possam conter uma pessoa que cause algum distúrbio Não fui eu! Não! Uma fila única nos deixa à vontade Enquanto as filas para check-in e segurança Podem parecer absurdamente longas Ter uma fila única Realmente reduz os níveis de estresse Segundo os psicólogos Uma fila única Aumenta a percepção do senso de injustiça Elimina a preocupação de Se a outra fila está indo mais rápido que a sua Lave sempre as mãos Depois de passar pela segurança Um relatório recente Afirmou que as imundas bandejas de segurança Provavelmente carregam vírus que causam resfriados As bandejas supostamente carregam ainda mais germes Do que os banheiros dos aeroportos Os quais cientistas descobriram Ser surpreendentemente limpos Seu piloto está mais cansado do que você pensa Os pilotos só podem permanecer no ar Por até 8 horas em um ciclo de 24 horas Embora eles precisem de 8 horas de descanso A maioria dos pilotos não passa todo esse tempo dormindo Itens isentos de impostos Nem sempre são mais baratos Se você está comprando em uma loja Dutch Free Porque acha que conseguirá um preço melhor Pense duas vezes Na verdade, algumas lojas Dutch Free Cobram taxas de serviço No entanto, itens como álcool e tabaco Costumam custar muito menos do que em lojas Que não são de aeroporto Os comissários de bordo Não diminuem as luzes da cabine para você relaxar Eles diminuem as luzes da cabine Para garantir que seus olhos se ajustem à escuridão Se algo der errado Você poderá ver no escuro Você está pronto para tirar uma soneca? Você pagará mais se deixar para trocar dinheiro no aeroporto Na verdade, a taxa pode ser de 7 a 15% pior Do que a que você paga online ou em um banco local Faça check-in por último para pegar a sua mala mais rapidamente na chegada A política do último a entrar, primeiro a sair É uma coisa boa aqui Se você é uma das pessoas do final da fila para fazer o check-in Sua mala deve ser uma das últimas a ser colocada no avião E assim, a primeira quando você chegar ao seu destino Compre e voe em determinados dias Os dias mais baratos para voar são terças e sábados Pois há menos pessoas viajando a trabalho nesses dias Uma embalagem de desinfetante para as mãos é crucial Muitas superfícies em um avião têm mais germes do que um assento de toalete De acordo com um comissário de bordo As mesas são limpas uma vez por dia A tripulação só substitui cobertores e travesseiros No primeiro voo do dia, quando o fazem Você deve receber uma indenização se a sua bagagem estiver danificada ou atrasada Os passageiros geralmente não usufruem da compensação que lhes é devida Se a sua bagagem estiver atrasada A companhia aérea é obrigada a reembolsá-lo por quaisquer itens essenciais Como produtos de higiene pessoal e roupas íntimas Se sua mala for extraviada ou danificada As companhias aéreas devem oferecer dinheiro para consertar ou substituir o conteúdo Eu sabia que deveria ter sido mais rigoroso com eles Segredos que os hotéis não querem que você conheça Você pode perder seu quarto para alguém com status Hotéis Assim como as companhias aéreas Às vezes fazem reservas para minimizar a perda de receita com quartos não reservados E se você for o mais baixo na escala social Poderá ser escoltado para outro quarto Seu café da manhã gratuito não é realmente gratuito Aquele prato de ovos e wavels é realmente grátis? O custo da refeição é simplesmente incluído no preço do seu quarto Nada na vida é grátis Os copos só parecem impecáveis Os copos de água ao lado da pia do seu quarto Podem estar brilhando por todos os motivos errados As empregadas domésticas podem apenas enxugá-los e secá-los com uma toalha As recomendações são tendenciosas Os concierges podem receber propina para cada pessoa que lhes enviam para um determinado restaurante O que significa que podem indicar determinados lugares apenas para encher os próprios bolsos Não por ser o que você procura Você ainda vai pedir conselhos para eles? A roupa de cama pode estar suja Muitos hotéis não lavam toda a roupa de cama cada vez que sai um hóspede Embora os lençóis sejam lavados regularmente Colchas e cobertores são limpos com menos frequência Mantenha seus sapatos ou meias A maioria dos pisos dos quartos de hotel é acarpetada O que significa que eles podem conter muita sujeira, poeira e bactérias E como você provavelmente pode imaginar, a equipe de limpeza nem sempre limpa muito bem Um menu de travesseiros Se você não dorme com qualquer travesseiro Alguns hotéis oferecem um menu de travesseiros para você escolher Basta perguntar sobre isso Laços com a polícia Quase todos os hotéis, bons ou ruins, têm um forte relacionamento com a polícia local Não é nada contra seus hóspedes, explicam os funcionários Se trata apenas de onde muitas pessoas se reúnem, surgem problemas Cancelamentos inteligentes Se você quiser cancelar de última hora, mas não quiser perder seu depósito de segurança Ligue para a recepção do hotel e mude sua reserva para alguns dias depois Aguarde algumas horas, depois ligue novamente e peça para cancelar a reserva Oh, muito astuto! Reservas mais baratas Nunca reserve através de terceiros A taxa walk-in é geralmente mais barata Especialmente dependendo da hora do dia Mais tarde é melhor E reservar diretamente com o estabelecimento é quase sempre mais barato Os quartos são mais caros pela manhã Faça sua reserva logo após as 18 horas Pois é quando todas as reservas que estavam protegidas por cartões de crédito são liberadas Reconsidere a utilização da máquina de café Quem sabe o que o hóspede anterior fez com a cafeteira Pontas de cigarro, vômito e urina são muitas vezes escondidos em cafeteiras e baldes de gelo E o conteúdo é frequentemente descartado e nada mais Gostaria de não ter ouvido isso A melhor hora para ligar para a recepção Não ligue para a recepção com um pedido especial entre as 9 e as 13 horas Provavelmente eles estarão ocupados com uma longa fila de hóspedes aguardando para fazer o check-out Ou entrar e só vão procurar tirá-lo do telefone Escolha um hotel no qual já esteve antes Se você viaja frequentemente para a mesma região, use sempre o mesmo hotel Conheça a equipe Hóspedes regulares são conhecidos e tratados como VIPs E podem receber upgrades, descontos e muito mais Ser novo no pedaço nem sempre é melhor Opções gratuitas Quando você fizer check-in em um hotel, informe-se sobre o que é gratuito e o que não é Você pode rapidamente aumentar sua conta se não perceber que alguns serviços já estão inclusos Preste atenção ao mensageiro O mensageiro está normalmente ligado a qualquer pessoa Vê a ele uma gorjeta generosa e ele poderá ajudá-lo de todas as maneiras Considere-o como seu balcão único para serviços de hotel Quartos disponíveis Frequentemente existem quartos disponíveis mesmo quando o hotel não tem vagas Em muitos grandes hotéis, alguns quartos são designados como fora de serviço a qualquer momento Você vai ser mais esperto na próxima vez que fizer o check-in? Segredos que os supermercados não querem que você saiba Um carrinho grande Este é um truque bem conhecido para nos forçar a comprar mais coisas do que realmente precisamos Quanto maior o carrinho, mais bens você quer colocar nele Os supermercados são projetados para fazer você comprar mais Muitas lojas são organizadas para que os clientes sigam no sentido anti-horário Nós sempre viramos à esquerda e com mais frequência Olhamos para o meio da parede à direita Exatamente onde colocam os produtos mais caros Pequenos ladrilhos no chão Os carrinhos fazem muito mais barulho em ladrilhos menores Então diminuímos a velocidade para evitar a barulheira Fazendo com que gastemos mais tempo no local Dando uma boa olhada em tudo e provavelmente comprando mais Uma etiqueta vermelha com o mesmo preço Tendemos a associar uma etiqueta vermelha a um custo reduzido Embora nem sempre esse seja o caso O preço pode ser o mesmo E a etiqueta ser apenas um pedaço de papel brilhante Vendendo duas vezes mais Alguma vez você já se perguntou Por que as pessoas em comerciais de chicletes Pegam duas unidades de cada vez? Isso é um truque para fazer você pensar Que é a maneira correta de consumir Eles se aproveitam da sua preguiça Os anunciantes sabem que muitas vezes Somos preguiçosos demais Para abrir o pacote e pegar apenas uma garrafa de água Eles também sabem que muitos consideram uma boa ideia Levar o fardo inteiro para uso posterior Pulverizar água em vegetais Existem duas razões pelas quais frutas e legumes São regularmente pulverizados com água Para fazê-los parecerem bonitos E adicionar peso a eles A fim de que eles acabem lhe custando mais Filas para os caixas são projetadas para tentá-lo Todas as revistas, doces, chicletes e acessórios brilhantes Ficam na fila do caixa Porque os donos de mercados Sabem que você será forçado a olhar para esses itens Enquanto aguarda a sua vez Admita, você já pegou algo da fila do caixa alguma vez? Eu sei que você fez isso Eles não fecham após uma falha na inspeção Você já viu um supermercado ser fechado Depois de falhar em uma inspeção? É, acho que não Embora os mercados sejam inspecionados Não tem obrigação de fechar e limpar as coisas Depois de uma falha Em grande parte Porque os departamentos de saúde Têm pouco pessoal E são muito focados nos restaurantes As prateleiras são organizadas estrategicamente É mais provável que você compre os itens que vê primeiro Portanto, os itens mais caros Geralmente ficam no nível dos olhos E os mais baratos Nas prateleiras superiores e inferiores Filas do caixa são apertadas de propósito Depois de se convencer de comprar algum produto desnecessário Você o tira do carrinho apenas para perceber que Não há nenhum lugar para colocá-lo Então, você acaba comprando o item mesmo assim Carrinhos de compras são realmente imundos Todo esse tempo gasto em mercados Você certamente viu a equipe recolhendo carrinhos rebeldes Mas, você já viu alguém limpando eles? Agora você está totalmente preparado para fazer suas compras de maneira certa Segredos que os cassinos não querem que você saiba A casa sempre vence Em alguns jogos, a casa tem mais chances de ganhar do que em outros Jogos como o Tree Card Poker, o Caribbean Stud e o Double Exposure Blackjack Podem ter pagamentos maiores Mas também proporcionam perdas muito maiores para os jogadores Você está sendo vigiado Você está sendo vigiado Eles estão de olho em você Sempre Os cassinos possuem câmeras em todos os lugares E rastreiam seus movimentos o tempo todo Eles podem até ver o que você tem na mão Dicas de higiene Lave sempre as mãos depois de manusear as fichas Elas são repugnantemente sujas Apenas, lave suas mãos Eles sabem quando você está trapaceando Ah, confie em mim, eles sabem Por exemplo, dois caras raramente se sentam um do lado do outro para jogar Blackjack Se o fizerem, pode ser um sinal de que eles estão trocando de cartas secretamente Eles estão apenas tentando fazer uma mão forte E isso acontece em cassinos o tempo todo Roupas especiais para os croupiers Os croupiers costumam usar roupas emitidas pelo cassino Não há bolsos, para que nada possa ser escondido ou roubado Crise de dívida Um viciado em jogo normal chega a cerca de 40 mil dólares em dívida Antes de procurar ajuda Noção de tempo Não há relógios ou janelas na maioria dos cassinos Se você está focado no seu jogo e não tem ideia de que horas são É muito mais provável que você fique mais tempo no local Ouça o croupier Se ele disser que uma mesa não é boa Ele não está mentindo Ele não tem nada a perder por oferecer esta informação gratuita útil Caça-níqueis são como arcades Você está pagando para jogar e olhar para as luzes extravagantes Tenha em mente que quanto mais sofisticada a máquina Mais complicado o jogo provavelmente será E menor será o pagamento oferecido Jogue em mesas mais cheias Quanto mais pessoas por mesa, mais lento o jogo E mais tempo você tem para pensar Isso é particularmente útil se você souber o básico do jogo E precisar de uma chance para praticar a estratégia Bebidas do cassino Todo mundo recebe bebidas gratuitas Mesmo aqueles que jogam em caça-níqueis Se jogar por tempo o suficiente Apenas lembre-se de que a maioria dessas bebidas é diluída E quanto menos você gastar, mais demorará para ser servido A disposição das máquinas não é aleatória Geralmente, as máquinas de maior rendimento São colocadas nos locais mais populares do cassino As mais populares também são colocadas nessas áreas Para atrair pessoas para jogar Você não pode ganhar em caça-níqueis a longo prazo Os caça-níqueis são fabricados e programados De forma a garantir que paguem apenas uma certa porcentagem do dinheiro Que os jogadores depositam neles Isso geralmente é na faixa de 70% a 90% Mas pode ser um número muito pior ou melhor Dependendo de onde você está jogando Todos os seus movimentos estão sendo rastreados Essas informações são coletadas, analisadas E colocadas em relatórios Enviados ao departamento de marketing do cassino Isso é para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível Para comercializar seus cassinos e caça-níqueis A fim de que você volte sempre para jogar mais Bem, aparentemente o que acontece em Vegas Não fica só em Vegas Então agora você sabe Segredos que os navios de cruzeiro não querem que você saiba O navio não vai esperar por você Se você não é um grande fã de excursões em grupo E decide explorar um porto de escala por conta própria Seja ciente de que o navio não esperará por você se estiver atrasado Ataques de piratas ainda existem Não, os piratas não estão apenas no cinema Eles existem E os ataques acontecem o tempo todo Em 2008, mais de 130 navios mercantes Foram atacados por piratas somales no Golfo de Aden No entanto, não acho que eles digam Escolher a cabine certa As cabines do piso inferior São propensas a ruído do motor Movimento e âncora sendo derrubada várias vezes ao dia E as acomodações no andar superior Podem oferecer teto solar E mais paz e tranquilidade Mas também são mais caras E aí sensações de enjoo São mais frequentes aqui Para onde vai o lixo? Uma vez que o navio está a 5 quilômetros de distância da Terra Ele pode despejar lixo humano no oceano O que pode ser muito ruim Se você estiver tentando esquiar atrás do navio Apenas brincando Detenções a bordo Claro, você pode estar em águas internacionais Mas ainda pode ser preso Na verdade, todos os navios de cruzeiro Têm prisões para passageiros indisciplinados É melhor você se comportar Quanto mais cedo você reservar, melhor Assim como nas reservas de bilhetes aéreos Quanto mais cedo reservar um cruzeiro Maior será a probabilidade de conseguir um bom negócio As melhores ofertas estão offline Reservar online é uma conveniência A que poucos podem resistir É por isso que as linhas de cruzeiro Costumam manter alguns de seus melhores descontos Fora de seus sites Se você quer um bom negócio Basta ligar As vantagens do serviço de quarto Acredite ou não O serviço de quarto a bordo de um navio de cruzeiro Geralmente é gratuito Verifique e veja Se for, faça uso dele Ofertas de última hora Embora não seja comum É possível reservar uma viagem de última hora em um cruzeiro Se você tiver flexibilidade de datas Mantenha as opções abertas Considere todas as opções Um olhar para as tarifas das linhas de cruzeiro de luxo E seu queixo cairá no chão Mas considere o que está incluso nessas tarifas E em seguida Compare com o que você pagaria Somando sua tarifa E os serviços Com uma linha que não seja de luxo O resultado Pode realmente surpreender você Ok Agora estou planejando o meu próximo cruzeiro Para onde eu vou? Definitivamente Longe dos piratas Aaaaaah Aaaaaah